Oi, oi, olá, tudo bem com você? Bom, estamos de volta a mais uma de nossas aulas, que bacana, hein? Essa é a vigésima terceira aula, pois é, 23 aulinhas, trazendo aí a matemática da melhor maneira possível para você, querido estudante, aqui, né, nesse caso do sexto ano. E aí, preparados, preparadas para mais uma de nossas aulas? Bom, eu espero que sim, e aí, já fazendo a minha apresentação, que é um momento bem importante, meu nome, Iago Ramos, sou professor de matemática, eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, né? Bom, algumas características aqui minha e do momento, é que eu tenho pele branca, cabelos pretos, eu tô vestido uma camisa cinza, por cima um jaleco branco, e atrás de mim, aqui, como sempre, é o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da Nossa Querida Feira de Santana, tá bom? Bom, mas, né, como a gente sempre gosta de trazer aqui, antes de a gente começar a estudar, é entender o que é que a gente vai aprender na aula. É sempre bom deixar isso bem claro, para que a gente não perca, né, o foco. Então, o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender aqui, a gente vai procurar entender e aplicar o cálculo do perímetro em figuras geométricas planas, figuras geométricas planas, que, na verdade, são polígonos, e polígonos é algo que a gente já estudou em alguma aí de nossas aulas, tá bom? Em aulas aí, anteriores a essa. Certo? Beleza? Parece muita coisa, parece uma coisa difícil de entender, parece uma coisa que a gente não vai alcançar, mas, na verdade, não. É uma coisa tranquila, uma coisa muito bacana, sem estresse, a gente consegue entender isso de maneira fácil, tá bom? Bom, e aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos ao nosso quadro, onde a nossa matemática acontece. Belezinha? Então, vamos lá. Bom, e aí já apareceu o nosso quadro, certo? Você tá vendo ali um desenhozinho, uma figura que parece um campo de futebol. Bom, o que é que é isso aí, professor? Então, vem comigo, atenção, que eu quero que você pense o seguinte, né? Vamos imaginar que você é um jogador, né, ou uma jogadora de futebol, e que em um treinamento de resistência física, seguindo as orientações do treinador do time que você joga, você correu quatro voltas em torno de um campo. Esse campo tem 55 metros de comprimento e 45 metros de largura. Então, eu vou precisar que você use um pouquinho aí da sua imaginação pra se colocar nessa situação aqui. Beleza? Então, vamos lá. Suponha que você é um jogador ou uma jogadora de futebol. Em um treino de resistência física, o seu treinador ordenou, né, orientou que você desse quatro voltas em um campo. Quatro voltas de corrida. Você precisa correr quatro voltas, né, nesse campo. E esse campo tem 55 metros de comprimento e 45 metros de largura. Como tá aí no texto e como aparece na imagem. Olha só, estou apontando aqui, 55 metros é o comprimento, é a medida que vai dessa ponta do campo até essa ponta do campo, esse aqui seria o comprimento, ou aqui embaixo também, tanto faz. E a largura, que é essa aqui que eu vou mostrar pra você, vai dessa ponta do campo até essa ponta do campo, 45 metros, que pode ser esse daí, ou aquela que está lá do outro lado do campo, também, tanto faz. Tá bom? Então, pra gente entender melhor, tem aí essa ilustraçãozinha, certo? Esse campo com as suas medidas. Mas, tem ali uma perguntinha sobre essa situação, né? O que é que a gente precisa descobrir aqui? A gente vai observar essa ilustração aí, considerar as informações que tem ali no texto da situação e vamos descobrir quantos metros você correu, tá? Então, lembrando, né, que essa quantidade de metros a gente vai encontrar, né, pensando nas quatro voltas. Como assim, professor? Digamos que você saiu dessa ponta aqui, ó, e aí você correu esse comprimento, correu essa largura, correu esse comprimento, correu essa largura. Quando você chega no lugar onde você saiu, você completa uma volta. E aí você vai fazer isso de novo. vai correr o comprimento, vai correr o comprimento, a largura, o comprimento, a largura de novo, duas voltas. E você vai repetir esse processo. Vai correr o comprimento, vai correr a largura, vai correr o comprimento, vai correr a largura. três voltas, três voltas. E a volta final, corre de novo o comprimento, a largura, o comprimento, a largura, quatro voltas, tá? Então, o que é que a gente precisa aqui para descobrir? Bom, vamos pensar assim. Há duas formas de a gente raciocinar e tentar encontrar a resposta para essa pergunta. Uma forma é, bom, eu descubro quantos metros eu corri em uma volta, e essa quantidade de metros em uma volta vai acontecer nas outras três. Três mais um, quatro voltas. Então, eu posso calcular a quantidade de metros para uma volta e multiplicar por quatro, porque são quatro voltas. É uma forma. Ou a gente pode pegar o seguinte, né? Pegar as medidas do campo individualmente, né? Pensar nelas quatro vezes e fazer uma soma. Tudo bem? Bom, o que é que eu acho mais simples? Eu acho mais simples a gente pegar e calcular a quantidade de metros para uma volta, essa quantidade de metros, multiplicar por quatro, porque são quatro voltas. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Acompanha comigo. Então, você vai correr, digamos que você vai sair daqui, eu vou botar um pontinho aqui, ó, esse pontinho que apareceu aqui é você. Você vai sair daqui e vai correr até essa ponta aqui. Quando você chega aqui, você percorre 55 metros, então, vamos deixar isso escrito, 55 metros. Mas, agora você vai sair dessa ponta e vai até essa ponta. Lembre-se que isso é a largura. Aqui também tem 45 metros. Então, mais 45 metros mais. Quando você chega aqui, você vai correr até essa ponta aqui do campo. Essa medida aqui é o comprimento. Então, aqui tem 55 metros. Você vai correr 55 metros. mais até da onde você saiu, né? Desse ponto do campo até aqui, da onde você iniciou a sua corrida, onde você começou a correr, mais 45 metros. Isso vai ser igual a quando nós fizermos essa soma. Nós vamos encontrar a quantidade de metros e você terá corrido para uma volta. Então, o desafio agora para você é você fazer essa soma, tá? Então, pode agora ficar à vontade usar uma calculadora para descobrir isso aqui, essa quantidade de voltas que você terá dado, né? Aliás, a quantidade de metros que você terá corrido depois de uma volta. Então, eu vou colocar isso escrito. Isso aqui é para uma volta. Prontinho. Uma volta. E aí, será que deu tempo você já fazer essa soma? Então, se você já fez, vem comigo que a gente vai tentar fazer isso mentalmente. Olha só. Eu faria mentalmente da seguinte forma. 55 mais 55. 50 mais 50 dá 100. 5 que sobrou de um 50 mais 5 que sobrou do outro dá 10. 100 mais 10 dá 110. 110. Então, a gente tem ali 110 até o momento. Guarda esse 110, porque agora a gente vai fazer 45 mais 45. 45 mais 45 eu faria assim. 40 mais 40 dá 80. 5 que sobrou de um, 40. Mais 5 que sobrou do outro, 40 dá 10. 80 mais 10 dá 90. Guarda esse 90. Lembra do 110 que a gente guardou? 110 mais esse 90 que a gente acabou de guardar. Quando a gente fizer essa soma, a gente vai ter aí um resultado de 200 metros. Então, a gente vai escrever aqui 200 metros. Isso é para uma volta. Tá? Em uma volta, você terá corrido 200 metros. mas quantas voltas foram dadas aqui? Foram dadas 4 voltas. Você pode pensar assim também. Olha só o que me ocorreu agora. Professor, se uma volta é 200, 4 voltas é 4 de 1. Então, eu poderia pensar assim, 200 mais 200 mais 200 mais 200. É outra forma de pensar. A forma mais rápida é só pensar em 4 vezes 200 que é o que a gente vai fazer aqui e agora. enquanto eu já estou digitando aqui na tela, você já vai fazendo essa continha aí de 4 voltas. 4 voltas. 4 voltas. A gente sabe, a gente viu, acabou de ver que a gente vai precisar fazer 4 vezes 200 metros. Bom, será que já deu tempo você fazer essa continha? 4 vezes 200 eu faço assim, estratégia de cálculo mental. 4 vezes 2 dá 8. À direita do 8 a gente acrescenta esses dois zeros e vira nada mais nada menos que 1,800 metros. Prontinho. então, durante 4 voltas você terá percorrido 800 metros. Tá bom? Bom, mas o que é interessante dessa situação é a gente perceber o seguinte, aqui, nessa 1 volta aqui, quando a gente fez essa soma, a gente acabou medindo o contorno do campo. E foi, professor, foi, olha só, daqui até aqui, depois daqui até aqui, depois daqui até aqui e daqui até aqui. Claro, não ficou retinho, mas só para você entender. então, a gente mediu o contorno do campo e desse contorno do campo a gente descobriu a quantidade de metros que você correu, pensando hipoteticamente nessas 4 voltas. Tá, mas o que é agora, o que é que importa para nós? O que é que significa essa medida do contorno, né? Do ponto de vista da geometria, da matemática, o que é que significa medir um contorno? Pegue a visão aí, quer ver só? A medida do contorno de uma superfície é chamada perímetro. Então, o que nós estamos estudando aqui nada mais é do que o perímetro. Falou de perímetro, você vai lembrar, significa medir um contorno, um contorno de uma superfície, né? Um campo de futebol, quem sabe um terreno, quem sabe o tampo de uma mesa, ou uma figura geométrica, plana, qualquer, enfim. Falou de medir uma superfície, o negócio é perímetro. E onde é que você já deve ter visto ou já deve ter ouvido essa palavra? Ó, talvez quando você estivesse aí em uma viagem e passou por uma placa parecida por essa, tá? Essa placa foi tirada a imagem, na verdade, né? Dessa placa foi tirada desse sitezinho aqui, tá? Do geografos.com.br só pra trazer aqui pra você ilustrar. Ó, e aí você passou na frente, antes de chegar um pouquinho na frente de uma cidade, geralmente aparece essa placa. Antes de chegar, antes de passar pela frente de uma cidade, aparece essa placa aí, ó, dizendo perímetro urbano. Nesse caso, essa placa aí tem perímetro urbano, tá perto de Porto Alegre. O que é que significa esse perímetro? Significa justamente isso, ó, que a estrada por onde você está passando está contornando a cidade. Então, por isso que perímetro é o contorno, é a medida de um, a medida do contorno de uma superfície, tá? Então, você já ouviu isso, né, talvez não sabia o que significava, mas perímetro, esse perímetro da placa de trânsito significa, ó, você está passando pelo contorno da cidade, e por isso, né, que o nome da coisa recebe o nome de perímetro, tá? Perímetro, medida de um contorno, tá? Bacana, massa até aqui, será que está entendido? Então, vem comigo, porque tem mais coisa interessante aqui para a gente ver, tá bom? Claro, pensando no perímetro. Então, olha aqui para mim o cálculo desse perímetro aqui, tá? Como a gente acabou de ver ali na situação do campo de futebol, das quatro voltas no campo de futebol, quando a gente foi encontrar quantos metros deu essas quatro voltas, a gente precisou calcular quantos metros deu uma volta, e para calcular a quantidade de metros que deu uma volta, a gente precisou fazer uma soma, aquela soma é o cálculo do perímetro, tá? Então, como é que faz para calcular o perímetro? para calcular o perímetro de qualquer superfície ou figura geométrica plana, certo? Que são os polígonos, basta somar, olha só, basta somar as medidas dos lados, foi o que a gente fez naquele campo de futebol. Para encontrar a quantidade de metros de uma volta, a gente pegou as medidas dos quatro lados do campo de futebol e fez uma soma. Então, esse é o cálculo do perímetro. Precisa calcular perímetro, vai pegar as medidas dos lados da superfície ou da figura geométrica plana e vai fazer uma continha de mais, tá bom? Vamos deixar isso mais claro, vamos pegar esse exemplozinho aqui, supondo que as medidas dos lados de um triângulo seja 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. O perímetro é, como a gente acabou de ver, pega as medidas dos lados e faz uma soma. Então, o lado que tem 3 centímetros mais o lado que tem 4 centímetros mais o lado que tem 5. 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. Então, o perímetro desse triângulo é 12 centímetros. Entenda perímetro como a medida do contorno. Então, a medida do contorno que está aqui em vermelho, essa medida do contorno dá um total de 12 perímetros. Quer ver só que dá 12 mesmo? Olha só a mágica que a gente vai fazer acontecer aqui e agora. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma malha, eu vou arrastar esse ladozinho para cá. Vou botar ele aqui. Certo? Vou puxar esse outro ladozinho e vou emendar aqui. Emendei. Fazer uma emenda, né? Grudar um no outro. E vou pegar esse outro ladozinho aqui, vou encaixar aqui, só que eu vou virar ele para cá. Pronto. Peguei os três lados do triângulo aqui e coloquei eles grudados um no outro de maneira alinhada. Se eu medir desse pontinho que eu estou clicando até o último pontinho que eu estou clicando aqui, vai ter que dar 12. quer ver só? Vamos medir. Olha só. Vou clicar nesse pontinho, vou clicar nesse e vai aparecer a medida. Talvez esteja um pouco pequenininho, mas é possível ver que o valor que deu aqui foi 12. Olha só o número 12 aqui, como a gente já tinha encontrado quando a gente calculou o perímetro. Que bacana isso, né? Massa? Beleza, né? Show de bola. Mas eu tenho agora uma coisa interessante aqui. Eu queria propor, eu queria que você prestasse atenção comigo nessa situação aqui, olha só. essa situação ela vem da prova do Enem. Possivelmente você já deve ter ouvido falar da prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Uma prova que pessoas que estão fazendo o Ensino Médio ou que já terminaram o Ensino Médio, geralmente elas estão fazendo para tentar entrar na faculdade, né? Quando ela tira uma boa nota nessa prova, ela consegue escolher uma faculdade para poder cursar, tá? Mas eu trouxe essa situação aqui, ó, que é do ano de 2011, da prova do Enem de 2011, eu dei uma adaptadazinha nessa situação para a nossa realidade aqui, da nossa aula para o sexto ano. Beleza? Então vem lá, vem comigo, olha só. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. Até aqui, qual é a situação? Os moradores de um determinado bairro, de algum local, eles querem que a prefeitura faça ali um espaço de lazer, né? Naquele bairro. Bom, e aí a prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la e vai construir esse espaço em um formato retangular. Formato retangular. Devido às características técnicas do terreno, ou seja, o formato desse terreno é o formato de um retângulo. Restrições de natureza orçamentária, né, impõe que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. O que que isso significa? Que essa praça que vai ser construída vai ser cercada com uma tela e a prefeitura só vai conseguir comprar 180 metros dessa tela que vai cercar o terreno dessa praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Desculpa. Então, tá aqui. Existem quatro opções de terreno. Tá? E dentro dessas quatro opções de terreno existe uma pergunta. Para optar pelo terreno que atenda às restrições impostas pela prefeitura, qual terreno os moradores deverão escolher? é o terreno um, é o terreno dois, é o três ou é o quatro? Lembre-se que a prefeitura só vai conseguir comprar 180 metros de tela. Então, esses 180 metros de tela só vai conseguir cercar um desses quatro terrenos e a gente precisa descobrir qual. Beleza? será que você conseguiu me acompanhar aqui? Conseguiu pensar comigo, raciocinar comigo qual é a ideia do que a gente precisa fazer? Bom, então vamos avançar. Vamos ilustrar o seguinte aqui, ó. Digamos que esse retângulo que está construído aqui seja o terreno. E aqui estão as opções que a gente tem para descobrir qual é o terreno que vai ser construído na praça para a gente não perder de vista. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensar no terreno 1, ele diz que o terreno 1 é 55 por 45. Como assim? Ele está dizendo que o comprimento desse retângulo vai ser 55 e a largura vai ser 45. Lembre-se que num retângulo esse com essa medida vai ter esse lado vai ter essa mesma medida tanto em cima quanto embaixo e quanto dos lados vai ter a mesma medida. Bom, o que é que vai ser feito nesse terreno? Nesse terreno vai ser contornado, vai ser cercado com a tela. Olha só a palavrinha que eu usei. Contornado com a tela. contorno perímetro. Então, se a gente calcular o perímetro aqui, a gente descobre se vai dar para usar os 180 metros de tela. Só que, só que, a gente já até fez esse perímetro, ó, que foi o perímetro do campo. 55 mais 55, 110. 45 mais 45, 90. 90 mais 110 dá 200 metros. Ou seja, só tem 180 metros, não dá para cercar se o terreno for o terreno 1. Porque o terreno 1, o perímetro dele é 200 metros. E só tem 180 metros de tela para fazer esse contorno. Então, o terreno 1 não é interessante. vamos pensar agora no terreno 2, que é 55 por 55. Ou seja, tudo seria 55. Mas aí tem um probleminha. Qual é o probleminha? Não dá para tudo ser 55. Por que que não dá para tudo ser 55? Porque no retângulo tem lados maiores e lados menores. Não tem como todos serem iguais. isso aconteceria se fosse um quadrado. Né? Mas essa é a forma que a gente pensaria. Só que o quadrado ele é um retângulo. A gente pensaria daquela forma. Bom, não dá para fazer porque os quatro lados não é igual, não é um retângulo. Essa seria a forma de pensar. Contudo, o quadrado ele é um retângulo. Tá? Então, a gente calcula aqui o perímetro também. A gente já sabe que 55 mais 55 é 110. 55 mais 55 é 110. 110 mais 110 daria 220 metros. Já passou dos 180 metros de tela que a gente tem. Então, o terreno 2 também não serve. Então, vamos pensar agora na possibilidade de ser o terreno 3. E o terreno 3 é assim, ó. É 60 metros de comprimento tanto em cima quanto embaixo tem o mesmo tamanho e 30 metros de largura. Então, vamos aqui, ó. Vamos ver quanto é que dá o contorno disso. Vem comigo. 30 mais 30 60 Guardo 60 60 mais 60 120 120 mais 60 quanto é que dá isso? 120 mais 60 dá 180 Opa! Achamos! Não era 180 metros de tela para poder contornar para poder cercar o terreno da praça o perímetro aqui não deu 180 então encontramos a nossa opção Qual é a opção? O terreno 3, tá? Então, aqui, como resposta a gente colocaria o terreno 3 que é o terreno que tem 60 metros por 30 metros Mas, professor, tem o 4 ali. Por que que o 4 não pode ser? Vamos analisar comigo por que que o 4 não pode ser? Pensa comigo ali, ó. Pensa comigo Se aqui fosse, se esse comprimento fosse 95, aqui seria 95. 85 se essa largura aqui fosse 85 aqui também seria 85 Então, vamos somar o perímetro? Vamos calcular a medida desse contorno? Vamos contornar aqui para ver se vai dar 180? 95 mais 95 acompanha comigo 90 mais 90 dá 180 O 5 que sobrou de um 90 mais o 5 que sobrou do outro dá 10 180 mais 10 dá 190 Então, quando a gente soma só os comprimentos ali já passa os 180 metros Por isso que esse terreno 4 também não dá para ser ele De fato só é possível a gente poder fazer com 180 metros a opção do terreno 3 Belezinha? Massa? Bacana? Bom, eu espero que até aqui você tenha gostado na nossa aula e que tenha também conseguido entender a nossa aula Tá bom? O que é que foi importante entender o que é perímetro é medir o contorno faz uma soma das medidas dos lados e aplicar esse perímetro em polígonos né? A gente aplicou ali no retângulo apareceu no triângulo também mas qualquer polígono dá para a gente calcular o perímetro da mesma forma é só pegar a medida dos lados dos polígonos e fazer uma continha de mais Tá bom? Acabou a aula continue aprendendo busque perceber a sua volta situações do mundo real onde você consiga enxergar que dá para usar o cálculo do perímetro certo? Bom, então ficamos por aqui até a próxima e não esquece que matemática não é problema matemática é solução valeu que matemática é solução e não esquece que matemática é solução